Qual foi o Desde que você começou sua jornada Do que é sua profissão Hoje na verdade Qual foi o pior momento que você passou E que Não, só o pior momento Só ia me andando na pergunta dele Você tem medo que isso em algum momento acabe? Não Não tenho medo porque eu tenho uma audiência muito fiel Se acabar o YouTube e vir em outro lugar Eles vão estar lá em outro lugar Eu criei uma marca Eu sou a Letícia Secato, eu não sou o YouTube Eu estou no YouTube também Mas eu sou a Letícia Secato Então eu acho que essa galera está comigo E eu sigo tendências Então se o TikTok lança Eu não fico esperando ele viralizar para eu entrar Eu estou lá já há muito tempo Então eu estou no time Então não tenho medo E acho que as coisas vão acontecendo As pessoas vão amadurecendo comigo Com a minha história As minhas fases novas Nesse processo que eu estou de mudança As pessoas estão comigo Eu não tenho medo Mas já tive muito Assim, meu Deus O que vai ser na minha vida? E aí eu me preparei financeiramente Eu tenho dinheiro guardado Para caso tudo dê errado Sabe? Eu tenho dinheiro guardado Sou muito consciente disso E o pior que é o outro É o momento pior que eu passei O pior momento que você passou nessa jornada Cara, uma vez eu cometi um erro muito errado Por ingenuidade Eu estava voltando de Aracruz Passando pela Serra E tinha acontecido uma fatalidade horrível Naquele dia Então tinha um monte de carro parado Eu parei no meu carro E naquela época eu falava tudo nos stories Porque a audiência era muito pequena E eu era imatura também Hoje eu não vou falar isso Tem coisas que a gente vai brincar entre a gente Que a gente nunca vai brincar em frente a uma câmera E isso é todo mundo Todo mundo A pessoa mais politicamente correta da vida Ela vai falar alguma coisa Que ela não pode falar em frente às câmeras Porque você vai atingir alguém E nesse dia eu liguei os meus stories Saí do carro e falei pro moço assim Moço, o que aconteceu com o celular? E o cara Mataram a mulher do traficante Mataram o traficante Não sei o que Falou alguma coisa assim Ai gente, mataram um traficante Mas não era isso que tinha acontecido O cara tinha sofrido de bala perdida E o IML não buscou o corpo Alguma coisa do tipo E eles estavam fazendo um protesto Por isso Então assim Aí o corpo tava lá? Não tava lá Mas eles estavam botando fogo Pra chamar atenção E putz E aí eu não sabia Falei isso Reproduzi isso E eu fui muito cancelada Foi? O pior não é o cancelamento Eu já tinha sido cancelada Milhões de vezes no YouTube Por falar alguma bobeira O pior foi a culpa que eu senti Em ter falado isso Então eu fiquei muito mal Esse disparadamente Foi o pior momento da minha carreira Porque eu não sou essa pessoa Eu tava ali E eu tava pra entreter Tipo assim Ai, vou aproveitar que eu tô aqui Coisa que eu jamais faria hoje Sem saber do que tá acontecendo Porque você pode ofender Perguntaria Então eu fiquei muito chateada Eu tentei até contato com a família Da pessoa Porque eu queria pedir desculpas E todo mundo falando Meus seguidores Letícia Não tem nada demais nisso Mas eu fiquei arrasada Comigo Comigo Não com o cancelamento Porque aí apareceu gente De tudo quanto é jeito Me xingando e tal Isso acontece mesmo Mas eu fiquei muito chateada Comigo Então eu sempre lembro disso Como algo muito ruim Que eu mandei muito mal Sabe? Lógico que eu pedi desculpas Expliquei a situação Que tinha uma explicação por trás Mas eu me senti muito mal Nessa época Então foi a pior situação Que eu já vivi Certamente Eu sou muito sensível Nessas coisas assim De me culpar Sabe? De falar alguma coisa errada Eu fico muito chateada Mas foi horrível Eu também Mas Mas como eu falo toda hora Eu tô Né? Só falo besteira Mas é besteira não é brincadeira Você ofender alguém É muito ruim Você sentir que você tá ofendo Não, mas eu ofendo Às vezes também E você não se sente mal? Me sinto Mas eu não consigo me controlar Ah tá Quando eu já falei Ah não, eu não vou de ofender ninguém Mas eu já Eu não ofendo com Com o propósito de me ofender Aham É geralmente algo que eu acho Que não vai acabar acontecendo Mas eu acho que se um dia Você sofrer um cancelamento Cara A gente tá lutando por isso Mas a gente não tá conseguindo Não passe por isso O Pedro É Pedro Mas eu acho que o momento De passar é agora Não? Tá começando? Aí não Não tem momento Pro cancelamento, cara O cancelamento É a pior sensação Que um ser humano pode sentir Mas tem uns cancelamentos também Que são Que às vezes não são Muito Como é que eu posso dizer Genuínos, né? Às vezes cancelam pessoas Sem ter necessidade Sim Não E tipo assim A proporção disso Eu achei desnecessária Que eu tomei Porque foi um erro Que eu cometi Que qualquer um cometeria Mesmo que ele aconteceu Mas a proporção é surreal Do tipo Eu vou na sua casa Eu vou te matar Se você sair A minha sorte Que no outro dia Eu ia pra São Paulo Que eu ficava muito lá e cá Por causa dos trabalhos do Google Então eu saí Fiquei graças a Deus Aqui ninguém vai me matar Mas eu achei que eles iam na minha casa Mas rolou de alguém te ameaçar isso? Alguém não Milhares de pessoas É mesmo? Milhares É horrível E eu morava sozinha Foi horrível Horrível O cancelamento é horrível As pessoas falam coisas Tipo assim Sim Que você Ninguém tá preparado pra ouvir Entendi Então não busque o cancelamento Não, mas é porque Assim No seu caso Foi um caso muito específico Realmente Né, né É Pesado, né? Foi um negócio meio pesado Mas eu falo assim Às vezes a pessoa fala algo Não tem Não tá ofendendo ninguém Eu falo que eu ofendo Eu falei brincando Eu ofendo ninguém Se eu ofende, desculpa Mas não faço com nenhuma intenção É que hoje você não pode brincar também É Enfim Tá muito puxado, sabe? O Augusto Augusto Macotsá Quem é? Tchau Tchau Tchau